I can't stop, stop thinking of you Importado e nem pode pagar A gente entende né, porque a crise no país É braba, então As 5 dicas que eu vim passar pra vocês aqui hoje São de perfumes contratipos Que se assemelham muito Muito, muito mesmo Sempre que eu tenho uma dica boa, você sabe que eu venho aqui E passo, e essa dica desses contratipos aqui São perfeitos Na ausência do original que você não possa comprar Ou não queira gastar tanto Você pode comprar um desses aqui, mais em conta Desses aqui, semelhante Aos originais, que você Não vai passar batido, todo lugar que você passar Quem sentir, quem sentir o cheiro E tiver um pouquinho mais de alfato apurado Em perfumaria, com perfume, vai imaginar Que você tá com o original gente, porque são Parecidos demais, tá, até mesmo aquelas pessoas Que não, que não tem o alfato Tão apurado, vai gostar do perfume E vai achar que você tá com o perfume importado Porque são batatas, são iguais E iguais não são né, a gente sabe que Contratipos não são iguais a perfumes originais Eles chegam próximo Se assemelham, as notas As essências que são usadas em contratipos Nunca vai ser igual aos perfumes originais A gente sabe disso, tá Mas é um quebra galho Já que você não quer pagar tão caro no perfume E não tem condições Compram mais em conta E não vai passar batido, nem despercebido Não, tenho certeza Tá, então a dica que eu vou passar pra vocês aqui hoje São essas 5 dicas de perfumes contratipos Que se assemelham muito aos originais E a primeira dica que eu deixo pra vocês aqui É o Sex Woman Night Quem me acompanha aí já sabe Que eu já falei muito desse perfume, gente E vou continuar falando Porque ele é parecido demais Com o Hipnose da Lancome Gente, esse aqui Da Paris Elyse Ele consegue ficar melhor na minha pele Do que o próprio perfume original Vocês acreditam? Não é balela Eu não tô aqui precisando Preciso enganar ninguém Não quero enganar ninguém Nem preciso disso, tá? Mas quem tem o Sex Woman Night em casa E conhece o Hipnose da Lancome Vai ver que são praticamente iguais São semelhantes Iguais não são São semelhantes A similaridade dos dois, assim Gente, é impressionante E esse aqui, ele gruda em mim Gruda na minha pele É um perfume frutal Gostoso Tem notas de... Eu não vou falar de notas não Porque é só a dica que eu tô passando pra vocês aqui hoje Mas ele tem um toque floral muito gostoso, gente Ele custa aí 52 reais Depende do lugar que você compra Tem lugares até de 39, 38 reais Enfim, depende de cada estado Eu paguei aqui na minha cidade 52 reais E Sex Woman Night da Paris Elysée É semelhante demais ao Hipnose da Lancome Que em mim chega a ficar até melhor do que o próprio Hipnose Gente, pode ter certeza no que eu tô falando Vocês não vão se arrepender Que é um perfume sensual Nessa pegada, nessa proposta Que te deixa cheiroso o dia inteiro É esse perfume aqui Ele consegue te deixar cheiroso o dia inteiro Quando eu passo esse perfume aqui Eu já passei acho que umas duas ou três vezes Próximo do meu esposo chegar no trabalho E ele sempre pergunta Que perfume é esse que tu tá usando? E é sempre esse aqui, gente Sex Woman Night da Paris Elysée Parecido demais Com o Hipnose da Lancome Vale super a pena, minha amiga Passa aí Se não tiver nas lojas das perfumarizas da tua cidade Tem que ir no site Vai no site da Paris Elysée Dá uma pesquisada lá e olha É parecido demais O outro que eu tenho aqui que é parecido demais Que é uma coisa linda Uma coisa fofa Uma belezura Que é o meu chifon Por fême Da Emper A empresa é um é de parfum É da Emper Eu comprei esse perfume aqui Com a Alessandra Tolini Nos grupos da Alessandra Tolini No Facebook Esse aqui não foi com a Karina Ribeiro Foi com a Alessandra Tolini Mas a Karina Ribeiro também tem esse perfume aqui Gente, esse perfume foi uma descoberta Quando eu vi esse perfume Além da embalagem ser linda Olha, tava que linda O frasco é todo lindo Com esse laço Ele já vem assim Todo fofo desse jeito E ele é um contratipo fiel, gente Eu nunca senti um perfume tão parecido com o original Quanto esse aqui, tá? Ele é o contratipo do 212 New York Aquele tradicional da Carolina Herrera Da embalagem Cinza, branco, fosco É parecido demais, tá? Eu nunca senti tão parecido Quem tem o chifon em casa E quem tem o 212 New York aí Vai entender o que eu tô falando E vai me dar razão Porque é parecido demais, gente É muito parecido Muito, 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 muito parecido E o precinho dele é super bom Acho que tá menos de 100 reais Na época que eu comprei Pra vocês terem uma ideia Eu paguei 65 reais nele A Alessandra fez uma promoção Assim, meia-noite E colocou ele de 65 reais E eu tava acordada naquele dia E peguei um pra mim Nessa promoção De 65 reais Hoje em dia ele tá custando aí Menos de 100 reais, tá? Tá mais ou menos isso aí A Karina Ribeiro também tem esse perfume aqui Tá? Vocês falem aí com ela Encomendem que é maravilhoso Desde a embalagem O cheiro Ele é similar Muito, 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 muito similar Ao original 2&2 New York Da Karina Ribeiro O tradicional, tá? Vocês pesquisem aí Aquele branco da embalagem fosca Vocês vão ver É parecido demais, tá? E é uma dica que eu deixo assim Super válida pra vocês, tá? Um outro que eu tenho Que parece demais Que é o da Nuancy É o O 01 Né? Aqui embaixo, ó Numeração 1 Que é o contratipo do Jadot Gente, eu já usei muito Na falta desse daqui, ó É... Na falta do Jadot Né? Que o Jadot tá caro Né? Trezentos e tantos reais aí Então na falta do Jadot O... 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 O número 1 da Nuancy Não deixa eu sentir saudade do Jadot, gente Porque na minha pele Ele fica até melhor A fixação e a projeção desse perfume aqui É perfeita na pele Perfeita e se assemelha demais Ao Jadot Da Dior, gente Vale super a pena ter 100ml Por menos de 100 reais E super parecido É um quebra galho na tua vida aí, minha amiga Com certeza Entra no site da Nuancy Perfumes aí E dá uma olhadinha Na quantidade de perfumes bons que eles têm Tá? Que se assemelha aos originais, tá? Tem os lançamentos aí agora Que é o lançamento do Mijió E o lançamento do Hypnotic Poison Eu não tive a oportunidade de sentir ainda Mas pelo que eu já vi aí Tá vindo arrasando aí, minha amiga Se você não pode Nem quer pagar caro no perfume Vale a pena você ter um desse aqui De 100ml da Nuancy Que é parecido demais Demais, demais E eu sempre vou bater essa tecla, tá? Perfumes bons de qualidade Contrativos bons de qualidade Que perto dos Nuancy Só os Paris Elysees, gente Foi assim Dois 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 Paris Elysees É um dos que eu já tenho Que eu sei que São parecidos com os originais E agora Nuancy Perfumes Tá? É uma empresa nova Recém-chegada no mercado Não é tão nova, né? Já tem um certo tempo Mas trabalham com essências de qualidade E contratipos de qualidade Super parecido com os originais, tá? Esse aqui é o 1 Que é o contratipo do Jador Vocês entram aí no site Vocês vão ver as belezuras que tem Tá? E Nuancy Reinando por aqui hoje Porque também tá aqui Nesse aqui A embalagem antiga era essa, ó Com essa tampa assim, né? Quadradinho A embalagem antiga era essa E eles resolveram trocar As tampas Colocaram essa daqui, ó E colocaram o lacinho Que ficou até mais charmoso Agora com o lacinho E esse aqui é o 47, gente Contratipo do Good Girl Da Carolina Herrera Minhas amigas do céu Esse perfume aqui foi um choque É um baque Quando eu abri a caixinha Que eu senti E já tinha o decante Do Good Girl aqui Quando eu senti isso aqui, gente É impressionante a similaridade Desse perfume com o original Então É o que eu acabei de dizer Não pode se jogar no carro Vai desse daqui, minha amiga Menos de 100 reais 100ml Que tu vai assim Sabe? Não vai fazer feio, não Não vai passar despercebida Em lugar nenhum E vai ficar cheirosa Tanto porque A qualidade do perfume Do Contratipo é perfeita, tá? E esse aqui é o 47 Da Nossi Muito similar Ao Good Girl Da Carolina Herrera A gente sabe que o Good Girl É aquele salto azul maravilhoso Tá um absurdo, né, gente? Então não tá dando, né? Realmente não dá, né? Então vamos em Contratipo, minha amiga Aqui A gente não vai fazer feio, não Vai ficar cheirosa Como se tivesse com o original, tá? Tem Se você acredita que tem Contratipos Que chega até a ser melhor Do que o próprio perfume original Tem, que é o caso desse Tá? Em minha pele E o caso do 01 Que é o Contratipo do Jadon Na minha pele fica melhor Do que o próprio original, gente Pra vocês terem uma ideia E por último Não é um Contratipo Mas é um perfume Que se assemelha muito A um super perfumão Da Juvenchy Que é o outro Spoke da Ferry, gente Ele não é Contratipo, tá? Ele era vendido nas revistas da Avon Foi descontinuado Mas eu acredito que vocês não encontram Eu não sei No Mercado Livre Com consultoras aí Que tem estoques de perfume Pra vender Geralmente tem pessoas Que compram bastante Pra revender E ainda tem ainda O outro Spoke da Ferry, gente Ele não é Contratipo, tá? Ele é parecido demais Com o Amarish Da Juvenchy Eu nunca vi coisa igual, gente Em mim Na minha pele Ele ficou idêntico Ao Amarish É impressionante aí Se você tem o outro Spoke em casa E já pode ter a oportunidade De conhecer o Amarish Você vai entender do que eu tô falando Porque é um perfume assim Não é Contratipo não, tá, gente? Mas é um perfume que se assemelha E se parece demais Por isso que eu resolvi colocar Esse perfume aqui hoje Nessa 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 classificação aqui De Contratipos Que se parece com os originais, tá? Ele não é Contratipo Mas é assemelhante demais Parece que foi, sabe? Separado no laboratório, assim As notas Tudo é parecido, gente Até a fixação e projeção Na minha pele Que eu já tive a oportunidade De ter o Amarish no passado Perfumão forte De projeção e fixação maravilhosa E esse aqui Não fica atrás, tá, gente? Outro Spoke da Ferry E vale a pena você correr atrás E conseguir esse perfume Porque ele é hiper, mega maravilhoso Então essas foram Cinco dicas Que eu deixei aqui pra vocês hoje De perfumes Contratipos De perfumes com preço bons Né? Perfumes de 52 reais Que se parece ou até melhor Na pele Na minha pele Do que o original Vale super a pena ter, gente Vale super a pena conhecer Então foi dicas Que eu deixei aqui pra vocês hoje Que são minhas amigas Meus amigos Que me acompanham E sabe que eu venho aqui Passar dicas verdadeiras Eu sei que são Já senti os originais E eu sei que são, gente São parecidos demais, tá? Lógico que depende de pele Pra pele Vocês sabem que tem Tudo um conjunto aí Teve esses aqui Vocês não precisam correr atrás Dos originais Pagando tão caro Nas lojas físicas e online Que tá tão caro E a gente sabe disso, né? Então espero que vocês tenham gostado Se gostou dá um like Positivo vídeo Se inscreve no canal Ative as notificações Me acompanhe lá Nas redes sociais No Instagram Eu tô sempre por lá Quando eu não tô aqui Eu tô no Instagram Diariamente Postando stories Enfim Vale super a pena Dar passadinha lá Pra saber as novidades Enfim É muito legal, tá? Um super beijo Fiquem todas com Deus E até os próximos vídeos Se Deus quiser Bye, bye